Agora presta atenção no que eu vou falar agora, presta atenção, presta atenção, presta atenção aqui ó, presta atenção aqui ó, nessa notícia, você desdenhou, você tem que prestar atenção, você desdenhou desse cara aí, você desdenhou do talento desse famoso, eu lembro disso, você falou que esse famoso que nós vamos mostrar, você falou que ele era meia roda, você falou que ele não sabia que ele era barbeiro, Ele bateu o carro na primeira corrida, ele bateu o carro na primeira corrida, o lugar dele era nos palcos, não era dirigindo, nem como diretor de teatro não servia, é, falou um monte de bobagem, é, ele deu a volta por cima, ele deu a volta por cima, que demais, e provou para milhões de brasileiros, e cobras, que ele é bom de boleta, É, aprovou, o Jason falou a verdade agora, olha, e bem perto de nós gente, sabe onde que ele tava? A gente tá falando do ator Caio Castro, ele tava se arriscando como piloto na categoria Porsche, e veio correr aqui, no Autódromo Internacional de Curitiba, aqui pertinho, que na verdade fica em Pinhaz, mas é pertinho de Curitiba né, é vizinho aqui né. É o Autódromo Internacional de Curitiba em Pinhais. Isso, Aeroporto Internacional de Curitiba em São José. Mas é tudo amigo, é tudo perto, né? Bom, na primeira corrida, ele acabou realmente batendo o carro. Só que nessa segunda, no domingo, ele conseguiu o pódio. Ficou em segundo lugar, viu, Judite? Fala, Bocudá. Olha lá, tem foto dele, olha a imagem no pódio. Se comemora em segundo lugar, gente. Claro que comemora. Se comemora o que, então, Judite? O que se comemora, então? Sou o primeiro lugar. Ficou em primeiro lugar. É pódio. Cadê os foguetes? Pódio, é pódio. Ficou em segundo lugar. Cadê? Vamos lembrar. Gente, Azul, é um foguete. Agora vai, tem que se agradecer. Vou falar um negócio pra você, é claro que o pódio, em primeiro lugar, tem um outro sabor. Olha que gostoso. Olha que gostoso. Olha que gostoso. Solta com os confetes, Naka. Mas é o seguinte, em segundo lugar, também sem comemora. Solta com o petinho, eu não vou levantar, Judite. Subiu no pódio, comemora. O primeiro lugar é mais gostoso, ó. É, primeiro lugar é mais gostoso. É, mas pode é pódio. Pode é pódio. Então, estão regulando os confetes. Cai o Castro, então. Cai o Castro. Cai o Castro. Cai o Castro. Ficou em segundo. E o Nakamura Pão Duro tá regulando os confetes aqui no programa. Vamos economizar dinheiro, vai na bancada aí, vai. Cadê o confete? Agora vou dizer um negócio pra você. Vou dizer um negócio pra você. Ninguém entendeu, Naka. Eu também achei que ele não ia. Eu também, né? Eu também achei que ele não ia, mas ele foi. Segundo lugar, já conseguiu o pódio. Mas eu vou falar um negócio pra você. Ah, não? Pra voltar? Você sabe o porquê que ele chegou em segundo? Primeiro lugar é mais gostoso. Mas o segundo é bom também. Ele chegou em segundo porque só tinha dois carros.